Olá pessoal de Mombassa e simpatizantes desta cidade. Apresento a vocês imagens de arquivo de uma barragem situada no leito do rio Banabuiú, no bairro São José, popular Vila Batista. A barragem é essa que já há algum tempo eu venho fazendo apelo ao poder público aqui em rede social na intenção de um projeto de revitalização. Trata-se de um reservatório que foi construído no ano de 1951. Essa barragem abastecia algumas ruas de Mombassa até a construção do Açú de Serafim Dias no ano de 1995. Quantas alegrias essa barragem nos deu, né? Quantas alegrias! Mas, infelizmente, ela ficou no descaso após a construção do Açú de Serafim Dias. No seu leito, segue o mesmo pecado deixado na outra parte da cidade. Os esgotos das casas que foram construídos nas adjacências, são todos eles jogados no leito dessa barragem. Ela está totalmente infectada. Hoje, essa barragem está uma fossa a céu aberto. Infelizmente, a realidade seja dita e seja apresentada. Então, eu peço que o poder público tome providência. Para que essa barragem não tenha que passar pelas mesmas consequências da outra parte do rio que envolve a cidade, a qual o trecho que entrecorta a cidade, que vai até a barragem do Salles, foi totalmente infectado pelos esgotos. Então, vocês viram aí imagens de arquivos. que foi bem antiga, já bem antiga, dos anos 90, o tempo da barragem já estava sendo proveitosa. Agora, vamos mostrar a triste realidade atual da barragem. Vamos até lá para conferir, só para ter uma ideia de como ela se encontra. Para vocês terem uma ideia de como ela se encontra. Eu tenho uma foto desse cara aqui, da parede da barragem. Barragem sangrando alto mesmo. E eu vou acrescentar com essa montagem aqui, junto da tua foto antiga, você e o Augusto. Que é uma montagem que tu está fazendo para a tua barragem? Tempo de 98. Uma foto dele com a barragem sangrando alto, do Chile e com o Augusto, um colega meu. Está morando no rio. Então, não faz entre esses becos aqui, tudo indo para lá, é? Tem um aqui e tem um lá de lá de cima, depois da capela. Esse era um dos trechos de entrada da barragem, para o balneário, que ficava aqui ao lado. Não na parte da parede, a parte ficava mais na parte da represa dele. por invadida pelas construções, por invadida pelas construções de casas, ficou só esse bequinho. Nessa parte aqui, a parte lateral da barragem, não dá nem para ver, porque o bato está tomando de conta, além da verretação da planta aquática, que invadiu o leito da barragem. E além disso aqui, além desse detalhe, essa barragem, ela se encontra totalmente assoliada. Tem uma parte dela aqui, que o aterro está à altura, olha só, está à altura da parede da barragem. Aquela parte do lado direito aí, do lado direito, está à altura da parede da barragem. Quer dizer, além dos esgotes que estão sendo jogados aqui, tem um assoreamento, né? Esse aterro que são trazidos pelas enchentes, conforme vão descendo as águas, vão empurrando. Teve uma época aí, que o empresário Orlando Cavalcante, fez um trabalho de retirar de aterro, que foi até útil para o serviço dele, lá no loteamento, foi benéfico aqui, que foi um ninho útil e agradável. Agora, essa parte aqui, por essas imagens que eu filmei, em outras ocasiões, além da retirada dos esgotos, o desvio dos esgotos, das praias da barragem, tem que retirar o aterro, desviar aproximadamente 150 metros. Agora, partindo para o outro lado, vamos mostrar a parte da parede, a subida ali pela capela, lá da capela, essa ladeirinha da capela aqui, que também é outro bequinho estreito, que sobrou lá, onde só existia várias árvores, antigamente, e deu lugar às construções. Aqui, nessa rua aqui, a Lode Esquerda, existia uma farinhada, quando eu tive a oportunidade de conhecer, passava aqui para a barragem, para tomar banho, isso aqui foi calçado, não faz muitos anos, aliás, esse bairro recebeu muitos investimentos, mas tem essa parte carente da barragem, que está terrível, cara. Antigo tempo que tinha o BNB, pensa num lugar bom, tá vendo? Esse clube aqui. Era o BNB, eu me lembro. Fiz o fofazinho do Bastos Conheiros, comecei a curtir por aqui, naquela época. No meu sertão chique, chique, bandeira do Nordeste. Tem que pegar os embados, vai fazer isso aí. Na época, eu viajei a bandeira, tem uma tecida ali, será que isolaram? Também estado de abandono. Estado de abandono, o que já foi um clube muito atrativo para a cidade. BNB Clube. Vamos ver o estado da barragem. Que já foi uma barragem, né? Pois é, eu sei, isso aí eu sei. Bom dia. Aqui, como falei, existiam várias armas aqui, que foram arrancadas, até tocaram fogo, para dar espaço, as construções aqui. O cenário é triste, é de cortar o coração. Quem conheceu isso aqui, e vê o estado que vocês vão ver agora, não é fácil. Para quem tirou a infância, adolescência aqui, brincando nessa barragem. Foi isso um dia, algo que já foi é uma barragem. Isso aqui era atrativo, rapaz, sacanagem não. Você está vendo aquela paredinha ali? Lá depois do... Aquela parede por dentro? Ali era o refúgio, para quem não sabia nadar, né? Os caras queriam ficar dentro da barragem. Aí você ficava, fiquei muitas vezes ali, até me arriscar. Eu já nadava no raso, mas não tinha medo de nadar no fundo. Aí eu ficava até ali, essa paredinha ali, até criar coragem. Eu comecei a nadar, dali, Junho. Não tinha sentado ali? Sim. Eu lembro que os caras, acho que um ano, dois anos mais velhos do que eu, eles me viam nadando, no raso, aí me deram um apoio, né? Rapaz, vim para o fundo, já sabe nadar, já está dando baixada aí, eu até admiti que eu já sabia mesmo. ali ao fundo, o Colégio Divino de Salvador, que foi reformado mais recente, que é a passagem que vai para a cidade, dá o retorno lá, no alto patronato e segue pela Rua do Rebúrcho. Infelizmente, as casas aqui, que foram construídas, isso aqui era um pátio, era um... era um... era um bosque cheio de árvores, as caras tomavam cachaça aqui. Mas você lembra, por aqui, eu estava olhando aqui, não era por aqui que tinha uma tal de prainha, que a gente chamava de prainha, a areinha que a gente... Tinha também, por lá de lá, tinha também. Mas não tem mais nada. E para ser sério, esse lado aqui eu nunca usei não, era mais distante, mas aqui tinha isolamento aqui de cerca, usei mais da Rua do Rebúrcho para lá. Aqui eu tomei banho aqui, nesse trecho aqui, tanto na sangria, tem foto aqui assim, tem foto daqui, eu com o peixinho segurando o peixe, o cara pescou, tinha pescado, eu estava tirando foto com um colega meu, daqui a gente foi até o arraio do jardim, todas elas sangrando. Eu pulei muito dali, mas o lar do mar. Eu fiz muito isso. O lar do mar. O lar do mar. O lar do mar. O lar do mar. A bomba dele ficava lá onde está aquela galinha d'água, puxando água para a cidade. O can... de encanação para a cidade, ele passava aqui. Era só desviar, rapaz. Era só pegar esses esgotos aqui, botar um sistema de manilha aqui e jogar por lá para o caminho certo dos esgotos da cidade. Não tem mistério nenhum. E vai cair para dentro. Aí já era. Isso aqui é uma resposta da... Isso aqui é uma resposta da natureza. Está abafando as impurezas. Essas plantas aquáticas. Essas plantas aquáticas.